Uma tonelada de maconha, 18 quilos de cocaína e 2 quilos de crack. Todo o mandante foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na sexta-feira, 7 de fevereiro. As drogas foram incineradas no sábado por conta da grande quantidade e valor das substâncias. Por isso, foi solicitada a imediata destruição ao Poder Judiciário. Após parecer do Ministério Público, foi autorizada a incineração. A destruição foi realizada pela equipe de investigadores da Delegacia de Capanema, Polícia Militar e Vigilância Sanitária. As drogas foram apreendidas na BR-163 na manhã da sexta-feira, depois da Polícia Rodoviária Federal abordar o motorista de 25 anos de um caminhão em Capanema. Durante o trabalho, os policiais encontraram a maconha, a cocaína e o crack escondidos na estrutura do baú.